Salmo de Davi Ao Eterno pertence a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Eterno? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá bênçãos, justa recompensa do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que a ele buscam, daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, selá! Erguei portas às vossas cabeças, Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Eterno, Forte e Poderoso, Deus Poderoso na luta. Ergueis portas às vossas cabeças, Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da glória. Selá! Amém. Amém. O Eterno dos Exércitos. 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 Amém.